Música Aventura foi começar Juntos vamos deslavar Mundo de Jake, seu amigo, filho Diversão é aqui A aventura vai começar Juntos vamos desgravar No mundo de ti que seu amigo fim Diversão é aqui Meu nome é Fim, eu sou sim Diferente, eu sou assim Tenho certeza que sou melhor Fala pra mim, baixinho O nosso lar é a terra de ó Eu vou encontrar a cura Vou viver com a princesa Jujua Ela encontrou seu maior amor Então vou ficar com meu melhor amigo A aventura vai começar Juntos vamos desgravar No mundo de ti que seu amigo fim Diversão é aqui A aventura vai começar Juntos vamos desgravar No mundo de ti que seu amigo fim Diversão é aqui Eu estou no meu lar E não vou mudar Essa escolha nunca foi difícil Como que eu vou ficar triste com o meu amigo O meu pai não me deu valor E o tempo que passou A aventura vai começar Juntos vamos desgravar No mundo de ti que seu amigo fim Diversão é aqui A aventura vai começar Juntos vamos desgravar No mundo de ti que seu amigo fim Diversão é aqui Gabi, tento e não me segura Porque tá na hora de aventura